O Ministério da Saúde abriu na quinta-feira uma consulta pública para avaliar a proposta de incorporação ao Sistema Único de Saúde da vacina contra a dengue, a Quedenga, já aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em reunião realizada na quarta-feira, a Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no Sistema Único de Saúde recomendou a incorporação da vacina, inicialmente destinada aos locais de maior incidência de dengue e públicos prioritários como idosos. O Banco Central divulgou na quinta-feira que 7,52 bilhões de reais esquecidos em bancos e instituições financeiras ainda não foram sacados e seguem disponíveis. Para saber se você tem direito a sacar algum valor, basta consultar o Sistema de Valores a receber do Banco Central. Os filmes Barbie de Greta Gerring e Oppenheimer de Christopher Nolan entraram para a lista das 10 melhores produções de 2023. A seleção foi realizada por meio de um processo de júri, no qual curadores da organização, artistas, críticos e acadêmicos determinaram os lançamentos mais notáveis do ano. Legenda Adriana Zanotto